E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal E hoje começa o vídeo toda trajada Que eu estou com muito frio, gente Meu Deus, aqui em São Paulo tá 17 graus E já são meio-dia Eu não mostrei pra vocês a primeira refeição Que hoje foi um dia muito corrido A gente já acordou, tipo, cedo Eu já tava trabalhando porque eu tinha que fazer massagem É, eu tava com uma dor no ombro E o Lucas também E a gente já fez essa massagem O Lucas tá lá embaixo cortando o cabelo É, tudo a gente faz em casa, gente A gente tenta o máximo Não sair de casa, assim, pra essas coisas, assim, mais... É... Desnecessárias, né? Se pode vir, gente, aqui em casa A gente aproveita dessa situação, né? E vou colocar meus cílios Que já tá muito feio, ó Eu faço de... Geralmente eu faço de 20 em 20 dias E, gente, amanhã a gente decidiu Que a gente vai encontrar o nosso amigo Que eles estão morando agora lá em São José dos Campos São um dos nossos... Das pessoas mais próximas da gente que temos em São Paulo É... É difícil que a gente tenha poucas pessoas, assim Que a gente conta mesmo de verdade, assim Como amigo em São Paulo E a gente, o pessoal... A gente, eu e o Lucas, a gente é muito, muito Apegado a amigos de verdade, sabe? Pessoas que a gente pode contar E a gente sente, assim Essa necessidade de estar próximo dos nossos amigos E até pra te ligar um pouco nisso de trabalho A gente sempre é muito bom pra vocês Que tem amigos, que tem parentes Que vocês confiam mesmo Que vocês gostam de estar presente Que faz uma coisa boa na sua vida Sempre estejam presente deles Sempre dê valor a eles Não estejam, assim... Não falem com eles uma vez a cada mês Isso é muito ruim Porque você se distancia muito da pessoa E eu te garanto Que isso sempre vai te fazer um bem muito bom Se você estiver próximo dessas pessoas Que você se sente bem Eu confesso pra vocês Que de vez em quando Eu sinto vontade De só dar uma passadinha lá em Belém Só pra ficar um pouquinho com a mamãe Eu e a minha mãe A gente é muito próximo Muito Ela, tipo assim, é a pessoa Minha pessoa favorita no mundo, sabe? E às vezes eu sinto tanta saudade dela Sendo que eu tava lá Dois semanas atrás Como vocês sabem Mas mesmo eu sinto saudade É muito aniversário dela Eu queria tanto estar lá Mas eu sei que não posso estar lá Todo final de semana E isso, gente Eu fui pra lá já 15 dias atrás 10 dias atrás, sei lá Então não é o momento de voltar Mas é isso, gente Eu queria falar essa mensagem pra vocês É... Aproveitei ao máximo As pessoas que vocês têm Perto de vocês As pessoas que vocês amam de verdade E tirem aquelas pessoas Que não fazem bem pra vocês Que sugam a energia de vocês E vocês sabem que sempre tem Alguém que faz isso É... Alguém que tá com você Perto de você Não porque você... Que ama você Não porque quer o seu bem Mas porque quer sugar alguma coisa de você E essas pessoas não merecem Estar próximas a vocês Então é isso que eu queria Passar pra vocês hoje É... Já vou mostrar pra vocês A minha refeição pré-treino Que hoje é sábado Então a gente tem que treinar mais cedo A gente vai treinar lá Pras 3, 4 horas da tarde E é isso Amanhã a gente já vai ir lá Pra São José dos Campos Que dá 1h10, 1h40 1h10, 1h20 daqui E vou mostrar pra vocês tudinho E é isso, gente Até o próximo clipe Ok, galera Pós-treino Eu já fui treinar Aqui na academia do prédio mesmo Que o Lucas foi pra gravação E eu tenho que fazer hoje Limpeza de pele Que eu vou de Uber mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês agora O meu pós-treino Que é um franguinho Com milho E eu também coloquei aqui Um scoop de whey Só pra fazer um creminho Que eu tô com vontade Com um doce E esse vai ser O meu pós-treino Delicioso Zero carro também Porque eu estou com Garbos baixíssimos no dia E galera Antes de sair de casa Eu queria falar pra vocês Uma decisão minha Que eu tomei Vocês sabem Eu já falei no último vídeo Que tava sendo um processo Muito difícil pra gente A adaptação aqui no Brasil E tudo mais Muita correria Quando a gente chegou E tudo mais Muitas coisas aconteceram Coisas ruins Também coisas boas Obviamente Mas eu não consegui Focar 100% em mim Eu decidi esse ano Que eu não ia competir Como eu já havia falado pra vocês Mas de qualquer forma Mesmo sem competir Eu quero sim Colocar meu físico Como a gente vai fazer no projeto Eu quero ficar sequinha Como eu falei pra vocês Isso me faz bem Então gente É uma decisão Que eu tomei pra mim Até pra flexibilizar Essa minha vida Que tá loucura Aqui em São Paulo Eu vou voltar 100% A dieta flexível Tentando ao máximo Encaixar produtos Assim como frango Arroz Esse tipo de coisa Mas eu estou fazendo A minha dieta flexível E eu vou falar pra vocês Todas as vezes que eu gravar Como é que eu tô fazendo Quando eu baixar os macros Quando eu adaptar Tudo gente Tudo eu vou fazer O Lucas vai me ajudar nisso E claro com minha experiência também Que eu já fiz anos e anos Gente Eu realmente sei sim fazer Então eu espero que vocês Queiram acompanhar esse processo De dieta flexível Eu já tava com muita saudade De seguir essa dieta flexível Que a gente coloca No MyFitnessPal Que a gente come Uma barrinha de proteína Esse tipo de coisa Que eu sinto muita falta Sabe? Como eu decidi não competir Esse ano Por que me restringir Tanto a uma dieta de cardápio Se eu não vou nem competir Se eu não vou ficar Nem num aspecto de físico Assim Que eu tenho que ficar super seca Não Então eu posso me dar esse luxo De fazer a dieta flexível Entendeu? Então é isso gente Eu queria falar isso pra vocês Correndo agora Que eu vou fazer a minha limpeza de pele Por isso que eu tô totalmente sem maquiagem Ela vai tirar essas espinhas Que tão nascendo aqui em mim E a semana que vem Eu vou fazer um peeling Que é um peeling muito forte Que eu vou ficar com o rosto Todo descascado Por uns 10 dias Gente Eu vou ficar horrível Mas eu vou tentar gravar pra vocês Se eu tiver coragem E é isso gente Chegando Olha gente Eu comi as refeições Que eu mostrei pra vocês Né? São Foram 3 refeições Nessa última refeição Também comi Uma barrinha de proteína Que eu confesso pra vocês Que eu ainda não tinha provado Porque eles atualizaram o sabor De caramelo Da Bold Bar Gente Mano Vocês não tão entendendo Parece literalmente Eu prometo Que parece um Snickers É exatamente igual o Snickers Eu tô até agora em choque Quando eu comi Porque eu só ia comer pedacinho Aí eu falei assim Meu Deus Isso aqui tá muito gostoso Não tem como E agora é minha favorita Ficou no lugar da trufa de chocolate Eu não esperava por isso gente Enfim gente Deixa eu correr Que eu tô pedindo aqui meu Uber Que eu estou atrasada já Inclusive Que eu estou gravando pra vocês Mas vocês são prioridade Né gente Um pouco Pedindo Uber aqui E é isso Já já Falo com vocês Ok gente Vou tampar essa minha cara Ok Tá feio o negócio gente Eu acabei de fazer uma limpeza de pele E a minha cara tá toda marcada Mas eu vou mostrar O que eu vou fazer agora De que eu vou comer agora Que vai ser A minha Waffle Protect Quem é antiga no canal Sabe que isso aqui Era a minha coisa favorita Na minha dieta Eu coloquei Quatro claras de ovo Misturei com o scoop de Com o scoop de Whey de doce de leite Que é atualmente Um dos meus favoritos Eu tô sempre nele E no de Nutella Gente isso aqui pra mim São os meus dois favoritos Minha sobremesa Tudo pra mim Gente isso aqui Eu não vi um sem De verdade E coloquei quatro claras de ovo Com o scoop de whey Misturei com um pouquinho De fermento adoçante Coloquei aqui E deu essas duas Waffles imensas Gente Aí de recheio Coloquei Esse iogurte aqui Que é o desnatado Gente Eu gosto muito mais Do Paulista Esse Nestlé aqui Eu acho bem fraco Ele tem um sabor Muito gostoso Mas é o que tinha No supermercado Eu comprei esse Mas não é um dos meus favoritos Aí em cima eu coloquei Isto aqui Que é o meu Segundo favorito Que o primeiro É o de Maple Que vocês sabem Inclusive esgotou No site Eu não consigo mais Pedir também pra mim Porque acabou no site Mas tem esse aqui ainda Que é o de chocolate Com avelã Que eu sou apaixonada Gente Por isso Já provém muita calda De chocolate No mercado Inclusive lá nos Estados Unidos E gente Eu não gosto Eu não consigo Tomar nenhuma calda De chocolate Por isso que vocês Nunca veem no canal Mas essa aqui Foi a primeira Inclusive Engraçado que ela é vegana Ó Produto vegano Com chocolate Com avelã Eu acho que Por ser com avelã Que ficou delicioso Ficou muito bom Parabéns Nestlé E vocês acham Todos os produtinhos Aqui no site Da Madrigão Galera Vocês sabem Cupom LP Te dar aquele descontinho Apesar do site Da Madrigão Já ser muito barato Ok gente Última refeição do dia Eu vou literalmente Tomar um scoop de whey Com um pouquinho De leite Zero lactose Que eu não tenho Problema com lactose Mas gente Eu noto que Quando eu tomo lactose Eu fico Com um pouquinho De gases Então Eu Tomo esse zero lactose Que eu prefiro Com esse aqui Coloquei aqui Vou colocar um pouquinho Também de água Pra não ficar muito leite Também É a estratégia que eu uso Eu geralmente coloco Metade Leite e metade água Que aí eu consigo tomar Não tanto leite E isso aqui vai finalizar Minhas refeições do dia E amanhã eu quero explicar Pra vocês como é que ficou Os meus macros Finais Vejo vocês Amanhã Então gente Eu queria terminar O meu vídeo por aqui Falando pra vocês Que ontem eu fechei Meus macros Com 145 gramas De proteína Gente Eu sou uma pessoa Que bato proteína Muito fácil Muito, muito Eu tenho que segurar Um pouquinho Pra não comer proteína Mais do que eu preciso Com o meu corpinho Que só pesa 60 quilos Que atualmente já é muito Pra mim Que eu nunca pesei tanto Enfim Eu bati 70 gramas De carboidrato Que eu tô fazendo Um carboidrato bem baixo Agora nessa fase 40 gramas de gordura Tá Eu tenho um pouquinho De dificuldade de bater gordura Eu amo pasta de amendoim Mas atualmente Não comprei nenhuma pasta de amendoim Que eu tenha gostado Então eu já pedi Da madrugão Uma pasta de amendoim Que eu amo Que é a de chocolate branco Aí é mais fácil Primeiro bater a gordura Mas é isso gente Eu queria falar isso pra vocês Vou ter 100% A dieta flexível Estou muito feliz Estou comendo comidas mais limpas Mas também posso comer Uma barriga de proteína Caso eu queira E isso me deixa feliz E é isso Espero que vocês não gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o like Amanhã tem mais vídeo no canal Porque eu tô tentando Eu vou gravar bastante pra vocês agora Que eu vou mostrar O que eu vou fazendo de diferente No meu dia a dia Agora eu tenho mais assim Montade de gravar Porque por exemplo Vou fazer uma receita diferente Pra eu comer um bolo Não sei o que Posso fazer outras coisas Pra mostrar pra vocês Que é o que eu sempre fiz No meu canal passado né Que vocês adoravam muito Mas é isso Deixa um like Se inscreve no canal E próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho